TV Câmara Informa A música faz parte da vida de Rafael desde os 7 anos de idade. Primeiro foi a flauta. Depois que o instrumento quebrou, foi convidado pelo maestro Augusto Botelho para se aventurar pelos sons e timbres da percussão. Integrou a banda em balde e assim já se passaram 11 anos dedicados à música. E de uma viagem à Bélgica, para se apresentar com o grupo de percussão, surgiu o convite para um dos conservatórios mais importantes e prestigiados do mundo, o Royal de Mon. Esta é a trajetória do jovem e talentoso músico Rafael Peregrino, de apenas 18 anos, que está prestes a realizar seu sonho e seguir com sua música para a Bélgica. Mas esbarrou num problema, dinheiro. E para realizar seu sonho, o jovem lançou uma campanha na internet, mas arrecadou apenas 2 mil reais, dos 25 mil reais que necessita para permanecer na Bélgica. Há quatro anos eu faço parte do grupo de referência do Projeto Guri, que o Guri formou para juntar os melhores alunos da região para formar um grupo com um NAB específico. Então, há quatro anos eu comecei a participar do grupo de percussão de Ourinhos. E ano passado, em setembro, a gente recebeu visita de um grupo da Bélgica, que é o grupo Percursos de Turnê. A gente ficou uma semana com eles aqui, eles deram um workshop para a gente, a gente deu alguns workshops para eles, algumas aulas, ficou uma semana fazendo ensaios, fizemos uma apresentação no Irapuera, no fim da semana. E foi uma troca. Como eles vieram para cá no ano passado, esse ano em janeiro, a gente foi para lá, para a Bélgica, para fazer a mesma coisa que eles vieram fazer aqui. A gente lá ficou 10 dias, fizemos cinco concertos, e um desses concertos que a gente fez foi no Conservatório Royal de Mons, que é o conservatório onde eu vou estudar. Aí lá, a gente estava dando workshop para eles, a gente recebeu workshops, fizemos um concerto, e eu conheci o professor de percussão, alguns alunos, e eles explicaram para a gente como é que um aluno do exterior podia fazer para estudar, porque a maioria dos alunos lá são no exterior, a gente conheceu aluno do Japão, de Portugal, da Espanha, tudo mesmo no conservatório. Eles explicaram para a gente como funcionava e me convidaram, perguntaram se eu tinha o interesse de poder participar. A campanha na internet termina dia 30 de julho, mas o músico acredita que conseguirá o valor que necessita aquele de 25 mil reais até o mês de outubro, que é quando vence seu visto de turista no país. A campanha foi lançada com a intenção de arrecadar dinheiro para eu poder fazer o visto, porque de acordo com as leis belgas, eu preciso de comprovar uma renda, que eu preciso me manter, pelo menos no mínimo um ano, porque eu não posso me manter com salário enquanto eu estou estudando, só que eu trabalho com trabalho de estudante, que é no caso que eu teria que trabalhar. E eu preciso de cerca de 25 mil e 500 reais para me manter durante esse ano que eu fico na Bélgica, porque a papelada do visto já está toda certa, a única coisa que faz é dinheiro. Então eu preciso ficar esse um ano para comprovar essa renda, para poder renovar o visto, porque ele vale cinco anos, que é a duração da faculdade. Só que a campanha está fraca, até agora eu arrecadei cerca de 2 mil reais só, mas eu posso ficar na Bélgica três meses sem o visto. Então eu tenho até outubro para arrecadar esse dinheiro. O professor e músico Augusto Botelho nos contou um pouquinho da trajetória do Rafael dentro do Projeto Guri. O Rafael sempre foi um aluno diferenciado com a gente, com o grupo todo. Desde pequeno, ele tinha muita facilidade para aprender e eles, assim, os menores, os mais novos do grupo e sempre tocando de igual para igual e se desenvolvendo cada vez mais. Mas o diferencial do Rafael, assim, que além das aulas que ele fazia comigo, e ali com o grupo todo, ele sempre foi muito curioso, buscava coisas fora, assim, além da percussão comigo, ele já tinha iniciado um estudo com flauta, sempre tocou violão. Então era um músico já. A gente estava ali para tentar direcionar para algum lado. E o Rafa tinha esse talento que destacava dentro do grupo, mas com muita humildade, muita paciência para ajudar. Assim, chegou num tempo que a gente não chamava mais de aluno, né? Era mais um colega de trabalho somando para o grupo e a banda embalde crescendo, todo mundo crescendo junto e esse talento que ele tinha acabava se destacando, mas não subia para a cabeça. Então, por isso que eu acho que é um cara que merece esse espaço aí fora, né? São talentos que começaram aqui, mas não é para ficar aqui. Eles precisam mesmo dessa ajuda para crescer ainda mais. Precisam e merecem. Eles fizeram tanto aqui pela cidade, com a Legião Mirim, com o Projeto Curi, com a banda embalde, que eu acho que hoje eles precisam ganhar o mundo. Marília ficou pequena para eles. O Rafael merece, a Bélgica merece o mundo inteiro para continuar tocando e fazendo a música dele. A música representa muito na vida de Rafael e talento ele tem de sobra para compartilhar com o mundo. Quem quiser ajudar Rafael a seguir com sua música, entre em contato pelo telefone 99779 7624 ou pelo e-mail rafael.peregrino arroba hotmail.com TV Câmara Informa E aí